E aí galera, beleza? Como vocês estão? Hoje galera, nós vamos falar sobre o nosso RT357 da Taurus Vocês podem ver aí, tira as munição e tudo Acompanha o vídeo aí que vocês vão aprender como fazer ele, beleza? Então galera, nós vamos começar a fazer aí a nossa RT357 da Taurus E vamos lá com as medidas, eu coloquei aqui esse papel pra mostrar de exemplo pra vocês Porque a gente já fez os cortes e tal, a madeira Como vocês podem ver aqui, o básico de como a arma vai ficar Bom, o que eu também queria falar Ela, como ela tá sendo feita de madeira Ela é a mesma coisa que dá pra vocês fazerem com papelão A gente opinou em fazer em madeira porque é muito mais resistente Se for fazer aí, pede ajuda pro pai de vocês aí, que é o responsável Pra usar a maquita pra poder cortar a madeira Então, essa parte aqui até aqui em cima Ela tem 8 centímetros Daqui pra cá Isso aqui tem 2 Daqui até aqui tem 6 Essa parte aqui onde vai ser o tambor tem 4 centímetros ambos os lados Daqui pra cá tem 5 Essa parte aqui que eu falei que tem 4 E aqui tem 5 Aqui Até aqui são 6 centímetros Mesma coisa aqui, são 6 de novo Daqui pra cá tem 9 Nessa parte aqui tem 4 centímetros, beleza galera? Como vocês podem ver, ela vai ficar na mão assim, né? Dessa forma Aqui vai ficar o guarda-mato E tá ficando dessa forma aí E aí o que que a gente vamos fazer Eu vou usar um cano Que eu não vou falar as medidas ainda Que eu não tenho o que cortar De 20 milímetros E mais esse cano de ferro aqui Que a gente também usou na Na outra Na outra arma que a gente tinha, né? O 556 Então galera, o próximo passo Como vocês podem ver aqui na minha mão Tem um ferro de construção e um cano Um pedaço do cano Aqui dentro, como vocês podem ver Tem fio de telefone Pode ser arame O que vocês for conseguir fazer aí Ficar melhor pra vocês A gente não passou O fio, né? A gente furou o cano Passou o fio em volta do ferro E colocamos um pouco de super bond E aqui reforçamos com fita crepe Aqui A gente vai fazer uma cavidade Igual tá aqui Porque esse ferro ele vai entrar aqui Então galera Como vocês podem ver Nós colocamos aqui Um cano de 13 centímetros Esquentamos ele Pra colocar Naquele pedacinho ainda Da madeira que sobrou aqui Então galera Dá pra vocês fazerem a mesma coisa No de papelão Se vocês for fazer com papelão Aqui nós temos um cano de PVC Nós usamos um ferrinho Que a gente tinha aqui E a gente Cortou nessa parte aqui Porque ele vai encaixar aqui Que a gente vai fazer Com o tambor giratório Ele vai ficar dessa forma Vocês podem ver Ele vai sair Aqui a gente vai colocar Outro ferrinho aqui por cima Porque ele vai ficar só Assim Dessa forma que vocês estão vendo Aí eu não vou falar A medida do Do corte aqui Do cano no caso Porque eu não sei Se vocês vão fazer igual Nossa Daqui vai ser de acordo Com o jeito que vocês vão cortar Aqui da entrada do tambor Beleza? E aqui nesse cano A gente vai colocar Esse cano aqui E depois Vai ficar bem aqui Se eu soltar ele Ele vai entrar Mas beleza Mas aí ele tem Ele tem que ficar aqui Aí aqui ainda Nós vai ter que fazer Uma parte com papelão Aqui e tal Aqui em cima A mesma coisa Depois vem o trilho Ainda falta bastante coisa Que vocês ainda vão ver O que a gente vai fazer Beleza? Bom galera Do tambor Nós vamos colocar Seis desses canudos Porque esse canudo Ele é o seguinte Ele vai ser o responsável Onde a gente vai colocar Nossas supostas munições Que a gente vai também Vai querer colocar Nossas munições Pra ficar bonito Aí as munições Vai colocar aqui E vai dar pra colocar A munição é tirar E tal E ele tem 3,5 por 3,5 Nossos canudos Aí você faz de acordo Com o tamanho Com o tamanho do tambor Que vocês quiserem Que aí vai ficar Dessa mesma maneira Que o nosso ficou Então galera Como vocês podem ver Nós colocamos biscuit Em volta de todas As pecinhas Que nós colamos Todos os canudos E agora Nós vamos fazer a munição Como vocês podem ver Isso galera É aquele ferrinho Dos guarda roupas Na verdade até um plástico Nem ferro De guarda roupa Beleza? Mas vocês podem fazer Com papel Ou mesmo só o biscuit Só o próprio biscuit mesmo Mas eu recomendaria Fazer com papel e tal Se vocês não arrumarem Esse canudinho Porque Isso aqui que a gente fez Ele vai ficar aqui Desse jeito Depois a gente vai pintar E sempre faz Uma espécie de travinha aqui Pra ele não passar direto Mas vamos fazer isso em todos Aí também Caso vocês acharem Coloquem papel Aqui esse papel Muito grande Tem que ficar lá dentro Pra acontecer o que? A ponta Não descer Tanto essa parte aqui também Então vocês encher ele com papel Que ele vai ficar dessa forma Todas as munição aqui Vai até ficar bastante bonito Tá vendo? Então galera Vocês podem ver aí Como que tá ficando Eu vou explicar O que a gente fez aqui Aqui ó A gente Tem 19 centímetros Quase 19,5 Que a gente usou aqui Capa de caderno Vocês podem ver Tinha um caderno velho aqui A gente utilizou a capa Colocamos daqui ali Tem 1.2 Esse aqui Tanto esse Quanto esse Isso aqui galera Tem que ser do tamanho do cano Então vai de acordo Com o tamanho do cano Que vocês colocarem Nosso aqui O cano tem 12 centímetros 12 não Tem 13 na verdade Falei até errado E também tem 1.2 Nessa faixa Aqui a gente colocamos 3 pra poder Ficar mais alto Aí o que vai ser feito Essa parte A gente vai colar aqui E vai colar Da mesma forma Do outro lado Fazendo uma espécie De Um palco assim A mesma coisa Nós vamos fazer embaixo Vocês também já vão ver Como que nós vai fazer Porque essa arma Ela é muito robusta Aí embaixo Vai ser quase a mesma A mesma coisa assim Ela é bem robusta Então Vocês já vão ver Aí como que vai ficar Então galera Eu vou falar do palco Aqui embaixo Tem 1 centímetro Nós usamos 4 tirinhas Que é até pra fazer Como se fosse um V Aqui Como vocês podem ver Colocamos biscoito Em volta Colocamos biscoito Aqui também na frente É igual Tava falando do palco Então Vocês vão ter que Deixar ele bem alto E depois cortar Isso aqui Que eu vou ver Agora Eu acho que tem O mesmo tamanho Da de cima Tem 1 e 3 Esse aqui galera Ambos os lados Beleza Aqui Falar sobre O quebra-mata Falar sobre aqui O quebra-mata Como vocês podem ver A gente parafusou ele Nós cortamos Um cano PVC branco Furamos ele aqui Parafusando Da mesma forma Que a gente colocou O cano A gente colocou o cano E furou De ambos os lados Para o cano Não ficar solto Aí Como vocês podem ver São 3 parafusos Um para segurar aqui Outro para segurar aqui E esse aqui Que vai ser o gatilho Que a gente vai colocar Dura-epoxa aqui Que aí ele vai ser O responsável Para virar o gatilho Então galera Como vocês podem ver A gente colocou O biscuit nessas partes aqui E tal Onde tem as imperfeições Da madeira Colocamos aqui Já fizemos o gatilho Tudo Então Aqui dentro galera Lembra que também tinha As imperfeições da madeira Pelo corte e tal A gente colocou Outros pedaços De capa de caderno Depois a gente Passou folha de sulfite Que até ficou melhor Nessas partes aqui Onde a Onde a capa de caderno Vai se abrindo Que ela vai se abrindo Outros poucos Aqui galera A gente colocou o biscuit Mas se vocês não quiser Fazer dessa forma Que a gente fez Vocês não precisam Colocar biscuit ainda Por que não ainda? Ainda falta fazer O cão da arma Nós vamos colocar O cão dela aqui Aí nós vamos furar O parafuso Deixar o parafuso aqui Colocar o biscuit nele E outra coisa galera Não podemos esquecer É o biscuit A gente vai Depois encapar Todo o cabo dele Com o biscuit Tem uma coisa galera O meu cabo Acabou que ele ficou Menor do que minha mão Mas na mão do amigo meu Ficou certinho Mas no meu Aqui minha mão É um pouco maior Aqui ela ficou muito Ficou faltando Muita coisa Até porque O certo é ficar Com o dedo gatilho aqui Então falta bastante Aí o que eu vou fazer Vou colocar três Parafusinhos Se vocês fizerem Com papelão Vocês só colhem Um pedaço de papelão Mas se vocês for fazer Daquele tamanho Na mão de vocês Fica bom Porque minha mão É largona Aí vocês colocam O parafuso E a gente vai colocar O biscuit Vai encapar Ela toda com o biscuit Do jeito que vocês querem Na mão Porque ela não é Largona igual a 38 O cabo dela é menorzinho Então é isso Então galera As munições A gente já terminou Como vocês podem ver Todas as munições Aí As munições ficaram Dessa forma A gente não ainda Colocou o cão Ainda Mas ainda vai colocar A travinha dele aqui Como vocês podem ver Já tem umas munições Aqui Aí todas as munições A gente vai colocar Aqui dentro Todas né Depois nós vamos Fechar o cão Vai ficar dessa forma Beleza Então galera Olha como ela está Ficando já bem robusta Aqui vocês podem ver Que é o trilho Que ela tem Que é o trilho Que na arma real tem O trilho A gente também fez ele Todo com capa de caderno A gente usou Dois pedacinhos Para ficar alto Que dá para vocês Ver que foram grudados A mesma coisa aqui Esse trilho picado Aí a gente colocou Esse biscuit aqui Para dar o aspecto Da real né Que o trilho é mais para baixo O cão Nós já terminamos Vocês podem ver Colocamos o parafuso Colocamos já o biscuit Aqui A gente já colocou O arame A gente furou Com uma chave de fenda Mesmo fininha Que nós tinha Colocou Mas vocês podem furar Até com o parafuso Se for grande Vocês rodam Roda ele Que ele vai furando Essa madeira Porque essa madeira é fraca Esse tipo de madeira Aí Tanto nos dois lados Nós atravessamos E está preso já Aqui Nós vamos fazer Essa travinha Para impedir Que ele passe Para o outro lado Agora O que eu vou fazer Eu vou colocar Igual eu falei Os parafusos aqui Para me alongar Porque para minha mão Não ficou bom Minha mão é muito grande Minha mão ficou faltando Muita coisa aqui ainda Na mão do amigo meu Igual eu falei Ficou bom Na mão do Abner No caso Aí aqui Agora nós vamos furar Vamos colocar A nossa Nossa Biscuit E já é Então galera Vocês podem ver Nós colocamos Já o biscuit Desenhamos em volta Do cabo Como na real Tem o mesmo desenho Deixamos o biscuit E está desse jeito Agora Nós vamos fazer Alça e massa de mira Nós vamos fazer agora E vocês já vão aprender Como fazer Então galera Como vocês podem ver Como que a arma Já está ficando Começar aqui Falando por O botão que eu coloquei Que na arma real Aqui você aperta Para tirar o tambor Para fora Tanto desse lado também É ambos os lados Você aperta aqui E puxa o tambor Para fora Aqui eu coloquei Um parafusinho Também para ensinar Um a real E agora vamos lá Sobre Alça e massa de mira Como vocês podem ver Eu usei capa de caderno também Eu usei duas camadas De capa de caderno Para ficar alta E coloquei Outros dois pedacinhos aqui Desse jeito Está vendo Como eu falei aqui Um dois E aqui no meio Eu coloquei Um pedacinho de biscuit Para ensinar o a real Aqui na frente Eu cortei também A capa de caderno Podem ver aí Coloquei biscuit E passei super bonder Está até molhado aqui Agora Porque eu coloquei agora Isso aqui Aí agora Aqui do lado Para não ficar Esse espaço vago A gente vai colocar A gente vai colocar Palito de sorvete Desse lado aqui Para tampar esse buraco Que ficou aqui Aqui Eu coloquei Outro pedacinho de cano Porque Para travar Que impedir Que ele vá Para aquele lado Que é uma Uma fitinha de um cano Que eu cortei Beleza Galera O tambor Esse de desenho Que ele ficou no tambor Igual na arma real Está vendo A gente fez ele Com papel cartão Que aqui embaixo É o cano Nessa parte aqui Já é o cano Isso aqui em volta É tudo papel cartão Que a gente foi cortando E deixou Desse aspecto Até um aspecto Mais bonito na arma Então galera Agora vai ser realizada A pintura Da arma A gente opinou Em pintar igual Na arma real Aqui é preto Aqui é preto Aqui é preto Aqui é cinza Aqui Então galera Como vocês podem ver Já terminei de pintar ela Eu também pintei as munições Está travando um pouquinho Aqui para Para tirar o tambor Mas é normal Vocês podem ver Eu pintei as munição Só não consegui pintar Aqui no meio De dourado Igual é a cor da munição Porque A tinta dourada Ela não gruda Nesse ferro Mas aí Agora galera Como vocês podem ver Também já pintei A alça e massa de mira Ela está toda pintada Na real Estou pintando tudo E coloquei aqui Os botões E tal E outra coisa galera Agora Eu vou passar cola Porque se eu passar verniz Vai ficar Muito brilhosa Então eu vou passar cola Na arma toda Até porque a tinta Vai ficar melhor Então galera Esse é o resultado Da arma Como vocês podem ver Ela ficou muito Muito mesmo Reforçada Ficou até pesada Igual eu falei As munições dela Todas as munições saem Todas elas Todas as munições Aqui Uma coisa que eu fiz Mas aí Fiel opcional De vocês Eu cortei Papel cartão Mesmo Escrevi Taurus Aqui na arma real Fica Taurus Aqui 357 Beleza Então galera A arma O resultado ficou excelente Ficou perfeito mesmo Crilo Tudo certinho Fica a linha Alça e massa de mira A arma ficou perfeita Espero que vocês gostem Pede para vocês Se inscrever no canal E comentar Dá um like Também Compartilha Para ajudar o nosso canal A crescer cada vez mais Colocar o Instagram Nos comentários fixados No Instagram E também eu quero Mandar um salve Galera Para o Ian Lemos E para o Jonathan Silva Quem quiser um salve Coloca aí Na descrição Que o próximo vídeo A gente vai mandar Um salve para vocês Beleza E para o próximo vídeo Então galera, como vocês podem ver Tá aqui Aqui dentro A gente colocou Então galera, aqui estão todas as munições Vocês podem ver Serão colocadas aqui no tambor O tambor vai ser encaixado aqui dessa forma Mano, por que cara tá caindo? Tchau Tchau Tchau